Caralho que trabalho você me dera filho puta que pariu Você tem que mexe com a arma Não entende O que vocês estão indo? Cara, você pode entrar. Ele puxa a trilha Essa é a nossa hein, toma no morrinho Não não vai alocar no meu coto O que é isso está escuro Ajustiça, sem sistema Boa foi, fica expurando dela, podia até matar os macacos ali A gente vai desadvassar muito Boa, drogou! Eu? Não, 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 não! Nice! Droga, eu gosto! Boa, essa bola dela! Eu não sei, tudo bem! O que é a outra casa? O que é a outra casa está fechada? O que é a outra casa está fechada? O que é a outra casa está fechada? Nice! Bom, agora eu acho. Boa, droga! Porra, não me atrevei! É uma nossa casa! Coisa a puta, amigo! Paralelo, pare que era! Caralho! O que é isso? Caralho, que trabalho vocês me deram, filho puta que pariu! A CIDADE NO BRASIL